Abóbora Quem quiser aprender a dançar Vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha Como pode o peixe vivo viver? Viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia Vou me ver aqui chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sapo cururu, na beira do rio Quando o sapo cantou, maninha Quando o sapo cantou, maninha É porque faz frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho, maninha, para o casamento Sapo cururu Na beira do sapo, na beira do rio Quando o sapo cantou, maninha, é porque faz frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho, maninha, para o casamento Olá pessoal, meu nome é Fábio Santos E este é mais um vídeo do Manual do Sobrevivente Não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos Se inscreve lá Também aperta lá no sininho Para receber as novidades do nosso canal E este é mais um vídeo do canal E este é mais um vídeo do canal E este é mais um vídeo do canal